Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Tudo bem, pessoal? Eu espero que seja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje vamos mergulhar na China dos anos 20 em uma história de um grande palácio e um senhor chamado Sen Zoukian. Estou falando do filme Lanternas Vermelhas. Te convido a assistir o vídeo e também se inscrever no canal. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? O meu nome é Marcelo e você está no Cinease. Manda a vinheta. Lanternas Vermelhas é um filme chinês de drama do ano de 1999 com direção de Jian Xiao. No filme Estamos na China de 1920 e acompanhamos Song Lian, uma jovem universitária que é avançada a se casar com o homem mais velho após a morte de sua mãe. Se marido a um homem de 50 anos que já tem mais três esposas, todas morando em casas diferentes. Cada noite ele decide com quem vai dormir e a escolhida ganha massagem, lanternas vermelhas acesas e o direito de escolher o cardápio do dia seguinte. Tal costume gera rivalidade entre as esposas e logo, Song Lian se vê envolvido em um mundo de intriga feminina e conspirações de serviçais. Chegando à casa de Shen, ela depara-se com uma série de costumes que remontam a longínquas gerações de família do senhor. O interessante modo como o diretor posiciona a câmera à distância de Shen faz com que nunca vejamos seu rosto de close. Subentende-se, todavia, que é um homem velho, visto da forma física e a idade de sua primeira esposa. Tal distância de câmera serve também para enfocar mais o universo das mulheres, e não do seu senhor. Serve também para mostrar que o mesmo dono de tais mulheres, Shen, mantinha-se distante em seus corações. A quarta esposa é recebida pela primeira, mulher experiente que logo suporta a jovem garota a seguir as tradições da casa, como forma de se adaptar ao local. A segunda esposa trata-se como uma irmã, dando-lhe presentes amigáveis e conselho. Já a terceira esposa, uma antiga cantora de óbvios, essa por sua vez é competitiva, que está furiosa porque o mestre arranjou uma noiva mais jovem e bonita do que ela. Os cérebros, incluindo a jovem designada para a Songlian, têm suas próprias propriedades. E há o Dr. Gao, que trata as pessoas cujos julgamentos médicos são fundamentais na política da casa. A fofoca que circula em desesposa e seu cérebro criam um mundo para essas pessoas. Pouco que acontece lá fora, vaza para dentro. Lanternas Vermelhas é uma adaptação do romance de Su Tong e roteirizado por Nih Heng. O nome do filme Lanternas Vermelhas refere-se à ocasião onde o senhor escolhia uma das quatro casas onde moravam suas esposas. Casa essa que teria suas lanternas, uma espécie de candeiro chinês, acesas à noite. Dividido em quatro partes, sugerindo as citações do ano, o cineastra, Jean e Mo, apresenta quatro mulheres, de quatro gerações diferentes, menos como esposas e mais como concumbinas, destinadas a servir o marido num ciclo perpétuo de obediência e humilhação. Os enquadramentos, na maioria, são frios, distantes e simplistas. A fotografia de Fei Zhao dizia um contraste entre o brilho rubro que emana da casa iluminada pelas lanternas vermelhas e a escuridão em que as outras três concubinas fazem seu plano de sedução para o dia seguinte. Este filme pode ser sem dúvida ser interpretado de várias maneiras, como um grito contra a sujeição das mulheres da China, como um ataque às atitudes dos soldais, como um exército formal de contar histórias, e ainda assim funciona porque é tão fascinante o nível de melodrama. O mundo visual do diretor aqui é parte da história. Seu tiro de Messi, que retorna repetidamente, olha para o espaço central da casa e que é aberto para o céu, com as casas da esposa disposta de lado a lado e avasta a casa do Messi no final. À medida que as situações passam, o pátio é sapicado de neve ou goteja com chuva, ou é banhado por um sol quente e parado. Os servos vêm e vão. O telhado da casa é um pequeno galpão sobre o qual às vezes se fala. Tem algo a ver com a esposa anterior, que não se adaptou bem. O diretor, por sua vez, usa cores fortes e brilhantes de Ju Do. Novamente dessa vez, seu filme foi rodado no clássico processo Technicology, Três Faixas, hoje abandonado por Hollywood, que permite uma riqueza de vermelhos e amarelos, não mais possível nos filmes americanos. Em certo sentido, lanteras vermelhas existem apenas para os olhos. Completamente à parte da trama está o prazer sensual da arquitetura, dos tecidos, dos contrastes e das cores, mas por baixo da tristeza também está a realidade cruel desta vida, assim como por baixo do conforto da casa do homem rico, que está o pecado da escravidão. Para finalizar, este é um filme de uma grande preciosidade do mundo asiático. Acredito que não seja tão complicado se encontrar. Algo interessante é que ele foi proibido por um curto período de tempo na China no início dos anos 90. Além disso, este filme foi filmado no complexo da família Kiao, perto da cidade de Pingjiao. Este complexo está aberto ao público, mas não existe nenhuma menção do filme. Para quem não sabe, as duas irmãs de Kiao de Jiang Dong eram duas irmãs da família Kiao, que viveram no período tarde da ginastia Han Oriental. As irmãs são personagens da novela histórica do século XIV, no romance dos Três Reinos, que idealiza os eventos históricos anteriores e durante o período dos Três Reinos. O romance dos Três Reinos, escrito por Lou Guangzong no século XIV, é um do romance histórico chinês baseado em eventos dos anos turbulentos próximos do fim da ginastia Han e da Era dos Três Reinos da China, começando em 169 e terminando com a reunificação do reino em 280. Se vocês quiserem, pode fazer um vídeo sobre este tema. Bom pessoal, o vídeo já ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e se gostou já sabe o que fazer. Não sei se inscrever, deixar o seu gostei e compartilhar o vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.